Estamos aqui mais um dia, né? Vamos lá. Eu nem tô vendo essas lives, eu nem sei se a altura do meu áudio tá bom. Bom, ninguém reclamou até agora. Então, o Bruno não é mais só... Então... Acho que tá safe, né? Bora! Vamos lá. Uh, ó. Mudou aqui o fundo pra mim, desde a última vez. Vamos ver o bônus aqui. O bônus só tem o... Ah, aí, velho. Isso aqui bugou pra mim o Resident e eu não consegui ver isso. Tipo, na minha run eu tive que ver o vídeo do Funk pra descobrir. Então, vamos ver. Tá. Por onde começar? Meu nome? É Ethan. Ethan Winters. Faz três anos desde aquela história na casa dos Baker. Eu procurava minha esposa desaparecida. Eu recebi um e-mail dela. Ela me pediu pra buscá-la. E foi assim que fui parar em Nadópolis, na Louisiana. Nadópolis. É, difícil. Encontrei a Mia presa em um porão escuro. Como melhorou, né? A mesma engine. Os caras melhoraram muito os personagens. Ela não tava bem do juízo. Me atacou como se fosse um animal selvagem. Depois eu descobri que ela tinha sido infectada por uma espécie de morfo. Eu revirei a casa inteira atrás de um antídoto, vacina, qualquer coisa. O pessoal que morava lá já tava infectado. O que restou deles não era humano. A origem da infecção era uma arma biológica que parecia uma garota. Seu nome era Evelyn. Evelyn. Eu enfrentei aquela família zoada. E consegui tratar a Mia com um soro. Aí o Chris Redfield apareceu com soldados e salvou a gente. Tá bom assim? Eu não quero mais falar sobre o que aconteceu. É passado agora. Brabo. Muito louco. Isso aí. Bora continuar então. Reta final, hein? Reta final, mano. Continuar. E aí, Thanos? Nosso caro duque. Beleza? Deixa eu... Ver o diário dele também. Eu nem sei como que eu vi o diário dele. Eu nem lembro. Uma coisa tão... Aleatória. Deixa eu lembrar. Não. Hum. O cara falou pra você. Não lembro. Como se vê o diário dele. Eu vou clicar todo o botão. Ah, é. Você abre o mapa. Tem o diário aqui. Bora então. Ó. Desde o começo. Rapidinho. Era pra ser mais uma noite como outra qualquer. Mas... Aí, Chris Redfield veio e destruiu nossa família. Ele levou a Rose e baleou a Mia. Bem na minha frente. Eu fui nocauteado e acordei numa floresta no meio do nada. O que é que tá acontecendo? Hum. Achei um vilarejo à margem da floresta. Mas um morador foi atacado. Mas um morador foi atacado. Ficou estranho. E arrastado e embora por uma fera. Eu consegui me safar das criaturas e uma... Meu Deus. E uma velha me disse que a Rose está aqui. Em algum lugar. Eu preciso encontrá-la. Antes que os monstros a encontrem. Achei sobreviventes amontoados na casa da Luisa. Ela deve ser a figurona aqui. Mas... Aí... Um se transformou numa daquelas criaturas e matou todo mundo. Eu entendi. Os monstros são as pessoas do vilarejo e o vilarejo é o covil deles. Eu já sei de duas coisas. Sou o único humano que restou. E a Rose pode estar naquele castelo. Então é pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou. Eu tava indo pro castelo quando fui capturado por cinco figuras bizarras. Heinsberg. Um babaca que tem um martelão. Dimitresco. A mulher mais alta que já vi. Dona. Tem uma espécie de boneca macabra. Muriou. Ou Murial. É um bicho purulento. Asqueroso. Por último. A mãe deles. Miranda. E eles ainda tem o poder sobre as criaturas. Quem? O que é essa gente? Pela puta. Aquele grita bem no meu link. Um comerciante chamado Duke apareceu saído de uma carroça. Parece que ele sabe o que tá acontecendo aqui. Eu não confio nele. Mas não tenho tempo pra isso. Preciso vasculhar o castelo em busca da Rose. Ou de pistas, pelo menos. Esse castelo parece saído das páginas de um romance gótico. Com direito a nobre gigante e três filhas bruxas. Elas me flagraram procurando a Rose. E me puseram dependurado. Nossa. Tive que me soltar na marra pra escapar. Fiquei todo dolorido. Todo dolorido. Tof. Nosso encontro a Rose em canto... Não encontro a Rose em canto nenhum desse maldito castelo. Vai ver. Ela nunca nem esteve aqui. Ou então está presa em outro lugar. Seja como for, não tenho por que ficar. Só preciso dar um jeito de fugir. A tal da Dimitrescu se transformou num monstro. Mas consegui matá-la e fugir. Encontrei um frasco estranho. Ela falou... Você nunca mais ver... É, não é isso mesmo. Ela falou... Você nunca mais verá a Rose. Por que isso não sai da minha cabeça? Não me sai da cabeça. É, tanto faz. Tá difícil em português. O corpo da Rose está nesses frascos? Que doente faria uma coisa dessas? Meu cérebro não dá conta de acompanhar tudo isso. O duque falou que existe um jeito de salvá-la. É difícil acreditar nele. Mas a única coisa que eu posso fazer é perguntar ao homem que mora na casa de Chaminé Vermelha. A Rose foi repartida em quatro frascos e entregue aos quatro lords. Dimitrescu, Dona, Muriel e Heisenberg. Pegando todos os quatro, posso salvá-la. Ainda desconfio desse tal de duque. Mas nisso ele tinha razão. Hora de resgatar minha filha. Eu vi a Mia na névoa. O que ela está fazendo aqui? Não, ela morreu. Eu preciso me conformar. Mas uma parte de mim se recusa. Os pesadelos que eu vinha tendo acordado naquela casa foram todos obra da dona. Mas admito que ainda estou cismado com aquilo que a Mia não quis me contar. Agora eu nunca vou saber o que era. Só faltam dois frascos. Pelo menos vou salvar a Rose. Eu juro. Finalmente me apossei do terceiro frasco. Mas aquele imbecil do Muriel barrou a saída. Preciso achar outro jeito. Mas tem outra coisa me perturbando. Ele comentou que a Miranda quer o bebê dela de volta. Tem a impressão de que ele não estava falando da Rose. Topei com o Chris e seus capangas no barracão à beira do lago. Parecia que eles estavam pesquisando alguma coisa. O que será? Eu tinha mil perguntas. Mas aí aquele peixe gigante. Que no fim era o Muriel. Me atacou. Eu preciso sair daqui. Mas ele disse que a saída está alagada. Está alagada. O Muriel. Ai eu des... Nossa esse gordo. Vou bater nele. Murrou na pança. O Muriel. Muriel. Mano já falei um milhão de vezes diferente. Estava liquidado. E eu quase saindo do lago. Quando quem me aparece? O último filho. Heisenberg. Não ao vivo. Claro. Mas na tela de um televisor velho e empoeirado. Ele me disse que o último frasco está numa fortaleza. Não vou cair na dele. Mas não tenho muita opção agora. Tomara que não seja um truque. Peguei os quatro frascos. Peguei os quatro frascos. Sei lá como ele estava. Mas Heisenberg disse que eu precisava fazer uma coisa para curá-la. Levar todos os frascos ao altar. Será que isso vai mesmo curá-la? Eu posso confiar no Heisenberg. Coloquei os quatro frascos no calecido gigante. Depois coloquei no local da cerimônia. Onde o chão se abriu e apareceu uma ponte de pedra. Há uma oficina ou armazém do outro lado. A residência do Heisenberg. Imagino. Não quero ficar separado da Rose. Mas falta pouco agora. Me espera, meu amor. O Heisenberg me pediu ajuda. Mas só quero usar a Rose contra a Miranda. Miranda, Heisenberg. Tudo farinha do mesmo saco. Disputando o poder da Rose. Um poder maior que o de todos eles? Que loucura. Poxa. A Rose. A Rose é só um bebê. Preciso subir a superfície e salvá-la. Show. Deixa eu ver os documentos. Sobrando aqui. Anotação e desenvolvimento 2. Ah, tá. As anota... Esse aqui... Tranquilo, né? Culinária. Incrível. Dicas. Também. Tem um milhão de dicas. Ok. E aí, Duke? Duke e Nuke? Quer que eu escolha por você? Cara, eu vou pensar agora. 160 de dano contra 190. Esse aqui já vai de base, velho. Oh, shit. Deixa eu ver o que que é. E aí, Shadow? É nóis. Valeu por seguir aí, velho. Acho que eu vou vender mesmo. Alemi, velho. Eu vou vender a Alemi. E... Putz. Eu preciso destruir os tanques lá. Preciso começar a usar essa daqui. Mas eu preciso ver a minha quantidade de balas que eu tenho. Obrigado por seu patrocínio. Minha Alemi tá zerada. Minha M1911 tá com 5 balas. Minhas 2 shotguns. Não. Esse aqui eu tenho que gastar as balas. Esse aqui tá full. Então, acho que eu vou vender essa. Vou vender essa. E vou vender essa. Espero que eu não me arrependa depois. Mas eu vou vender a Alemi já. Vamos lá. Arma. Ó, tesoura ainda. Não achei esse daqui. Tem umas gasoas. Tá. Munição. Armas. Vamos lá. Minha Alemi. Nossa. Ela tava... Acho que ela ia ser mais cara. Tô um pouco triste. Vender só pra 76 mil. Mas tem que ir, né? Ah. Ah. Putz. Eu acho que é isso. Só vou vender ela mesmo. Por enquanto. Por enquanto. Pode comprar a arma de volta se quiser. Deixa eu ver um negócio aqui. Abrir minha... Arranjei novos itens para você, senhoritas. Só tem uma tela. Aquele esquema. Cara, eu acho que eu acho que eu sou disléxico também, né? Porque eu falei shadow, só que é cháu DW. Mas... Bom, shadow agora, né? Boa noite. Deixa eu ver aqui. Suprimentos. Cara. Eu acho que eu vou no... Foda-se, velho. Eu vou comprar essa daqui também. Ai, eu podia comprar... Calma. Deixa eu ver se eu tenho bala na minha... Avise-me se encontrar alguma coisa de valor. Não tenho. Ah, sim, sim. Então vale a pena eu comprar. Esse aqui. O cilindro. Que par. Será que eu ganho bala? Essa é a minha curiosidade. Então isso aqui vai ficar pra depois. Hum. Tá. Qual o nome dessa arma? V-61, né? V-61, V-61. Essa é da SIC. Mira Red Dot. Tá. De boa. Que isso? Eu já não tenho... Volte sempre. Tá bom. É nóis. Ah. Tá. Eu ganhei bala? Ganhei bala. Nice. Feliz, feliz. Feliz da vida. Hum. Tá. Eu preciso gastar... Essas cinco balas. Deixa eu ver. Eu posso construir mais? Posso. Da pistola eu tenho que construir. Bastante. Essas bombinhas também. Ok. Agora eu vou matar o tanque que eu passei por ele. Eu deixei ele lá. E eu vou tentar com o que eu tenho aqui. Vamos ver. Hum. Putz, é bem pouco. Mas... É tão estranho voltar pro jogo depois, tipo, um dia só. Algumas horas de não ter jogado esse FOV, mano. Cadê o bichão? Bichão? Você tá aqui? Tem uma poeira aqui, né? Vamos lá. Botar o bichão. Esse bichão... Ele é mais fácil pra tacar uma granada nele. Vai ficar dois, né? E aí, meu cara? Rapaz, meu filho. Desfaleça. Obrigado. Tá. Beleza. Agora tá limpo aqui, se eu não me engano. É... Por que mesmo que eu tinha que vir aqui? Ah! O escritório do Heisenberg. Eu acho que era isso, né? Como é que eu tinha que vir pra cá? Ah... Ah, não. Esse é o máximo. Tá. T. T. Aqui. Tem que vir aqui. Chave do Heisenberg. E eu acho que daí seria isso só. E o duto de ventilação aqui. Eu deixei alguma coisa. Meu Deus. Meu Deus. É, velho. Não vou voltar pra lá. Eu acho que boa noite mesmo. Bem boa noite. Aqui. Aqui é onde mesmo? Acho que é o último lugar, né? Pra eu continuar a seguir a história. E agora eu não lembro de cabeça. Bom, vamos lá. Acho que tá tudo certo. Vambora. Tem que gastar as balas dessa Shostigan. Agora, pro escritório do Heisenberg. Eu acho que eu posso vir por aqui, né? Eu acho que era por aqui. Será que eu vou tomar um susto com mais um bicho novo aparecendo aqui? Espero que não. Não era por aqui, não. É, eu tenho que ver o mapa, né? Vou me entregar, ver o mapa. Porque... Cabeça, né? Mas calma. Vou dar uma olhada. Vou continuar seguindo aqui. Eu acho que... Alguma coisa útil vai sair de eu ter vindo pra cá. Eu acho. Vamos ver. Tá, porra. Calma aí que eu tô perdidão, velho. Hum. Ah, é foda. Ontem eu tava decorado esse mapa. Esqueci tudo já. Beleza. Tá, daí eu destranquei aqui, né? Beleza. Aí, aqui. Todos eles saíram? Ah! O crime, velho. Todos saíram dali. Tá, então pra eu ir pro... Pro bagulho do Heisenberg. É pra trás. É pra trás. Pra trás, calma. É aqui, né? Mapa. Aqui. É aqui. Tá. Entendi. Lembrei agora. Cadê meu copo d'água? Ai. Morri. Show de bola. Aí, fi. Nice. Ouvi o barulho de... Ó, eu não usei a chave da Luiza. Eu tô muito triste. Devia ter usado. Tem bicho aqui. Ou aqui dentro. Ah. Tá. Entendi. Deixa eu ver. Ah, boa. Que shot mesmo. E aí, galera. Alinha aí pra mim. Chega aí. Só pra eu testar um negócio. Deixa eu testar um negócio. É, você. Eu vou ter que meter uma balinha, né? E aí, meus filhos. Ah, bom. Consegui gastar todas as balas, né? Se era um desses objetivos, eu consegui. Show. De uma forma não tão útil, mas... Pelo menos é em bicho, né? Bora. Aqui. Vários itens. Itens. Dei o nosso amigo funk. Itens. Vamos lá. Que porra essa. Ah, eu acho que é pra juntar, né? Pra eu vender o bagulho. Ah... Aqui, ó. É, combinar. Hum. E o que que isso vira? Ah... O bagulho do Heisenberg. O martelão dele. Que foda. Vou vender, então. Foda-se. Como que ele deixa assim, mano? Desmontado. Não é possível. Deve ser só uma cópia. Vamos lá. Acho que agora daqui eu zerei. Zerei, 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 zerei. É, tem essa porra aqui. Que nervoso. Quero ver. Ah, eu acho que isso aqui... Ah, isso aqui foi o lixão. É quando você cai aqui. É... Acho que não... Foda-se. Não vale a pena, não. É o lixão. Devo ter deixado alguma sucata lá, bem escondidinha, sabe? Aí, ficou. Ficou pra trás. Boa noite. Bom, bora. Bora voltar. Ah, tá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Escurão, né? Agora que tá limpo de bicho. Que matei os dois tanques aqui. Safe. De ir embora. Aí. E aí, meu caro. Vou vender já pra você. Ah, sim, sim. Sim, sim. Seja bem caro. Ah. Martelo gigante de peças mecânicas. Não dá pra usar de tão pesado. Coração mecanizado perfeito. E crânio policristal. 73 mil. Ah, mano. Foda-se, né? Quero testar, velho. Quero testar. Vamos lá, mano. Mercadorias é mais importante que tudo. Deixa eu pensar. Tenha uma aventura maravilhosa. Na verdade, não. Não, não, Duke. Volta ali. Volta ali. Deixa eu ver o negócio. Ó. Tá, agora eu posso vender esse shot já, né? Mas eu tô com dó. Eu tô com bastante dor de vender. Tá, é pistola mesmo. Começa com 200. Essa aqui vai 190. Interessante. 12, 19. Putz. Essa dá mais dano. Mas a mala provavelmente vai... Vai de base, velho. Hum. Eu preciso par a sniper. Eu uso muito ela. É, mano. Acho que vai de base mesmo. Espingarda. É, eu acho que vai ser isso. Eu tenho dó de jogar as armas no lixo. Muito dó. 19. Pá. 80k. Falou. Hum. Bum, 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 bum. Acho que é isso mesmo. Hum. Na verdade, eu posso vender essa aqui também. Hum. All in, mano. Vamos ver. Estou surpreso de já não querer mais essa arma. Sentir fome... É estar vivo. Rapaz, ele me fala um bagulho desse. Eu fico triste. Virou 200k. Nossa. Espero que eu não me arrependa. Tá. Beleza. Isso aqui eu acho inútil. Aumenta o poder de fogo. Aham. Tá. Se eu aumento o poder de fogo... Só vamos, né, meu? Eu quero testar tudo do jogo. Esse aqui é de começo, já é bem mais forte. Então, vou deixar. Nossa, que dano, velho, que ela dá. 29k. 41. Eu estou com munição, né? Deixa eu ver. Obrigado por seu patrocínio. Com muita munição. Tá. Primeiro, deixa eu equipar isso aqui. Opa. Não. Não é assim. Atalho. Por enquanto, eu vou usar essa pistola até acabar a bala. Não vou recarregar e eu vou testar essa daqui. Por enquanto. Ah, sim, sim. Comida é vida. 36k, velho. O que eu posso fazer? Acho que é jeito. Difícil, né? Difícil escolher. Essa aqui eu não vou upar mais. Vamos ver aqui, ó. Que ela vai pra 21 balas. Essa aqui, ela vai pra... É, não dá pra saber, mas provavelmente a paz de 21. Ah, 12. Poder de fogo. Tá. Deixa assim. Deixa assim. Vamos deixar assim. Põe na conta aí, meu filho. Até a próxima. Bora. Lá em cima. B1. Eu acho que eu vou até voltar com a faquinha, velho. Na mão. Porque agora não tá sendo muito útil ficar com a granadeira. Vamos para o gran finale. Eu acho. Sei lá quando que vai ser o gran finale. Eu queria muito ver aquilo ali. Aquele lugar ali. Ó. Ali. Eu queria muito subir ali. Olha lá, ó. Tem uma... Tem uma porra de uma... Ah, ali. E como eu vou ali? Calma. Como que eu faço pra ir lá? O que é isso? Ah. 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 Entendi. Ó. Rapaz. Ó. Nice demais, velho. Porque tem um tesourinho lá, velho. Olha. Que distância. Vamos lá, de tirolês. Ó. Aqui. Já chega com o bagulho brilhando na sua cara. Muito massa. Show. Ah. Ok. Vambora. Esse lugar é o que mesmo? Não lembro. Ah, tá. É o último lugar que eu estive. É. Isso mesmo. Vamos lá. Subir. Subir. Examinar. Cavalinho. Vai. Ó. Caralho. Meu. Os caras fizeram umas animações muito daora de engrenagens e tal. Isso é um bagulho bem complexo e legal. Você realmente é durão. Puts. Puts. Mas eu enchi o saco desse papinho. Hora de morrer. Vamos lá. Protótipo arranque. Useu um motor de turbo hélice barato. Mas ele acabou desgovernado. Só sabe investir. Energia demais do reator? Invencível de frente. Mas o idiota acabou arrancando os braços na propulsão. Também superaquece ao correr por períodos prolongados. Conclusão. Fracasso total. Porra, mas isso é fracasso total. Por que que ele é um boys? Tá bom, Heisenberg. Tá bom. Você é muito engraçado, meu consagrado. Bora. Tem. Mais nada. Tem coisa. Tem coisa. E eu estou seguindo, Manito. Ah, é óbvio que é perto desse lugar. Uhum, uhum, uhum. Ok, vamos lá, né? Brigar com... Com cabeça de piolho. Bora. Eita. Tá, vai ser uma arena aqui. Que da hora. O som. Olha. Ah, vai. Não estou com o tempo para essa merda. Sai da frente. Não sei o que fazer. Ah, sei sim. Ah, olha. Olha. Olha, Manito. Fica aqui, ó. Vem, Manito. Bora. Da hora. Ah, vou gastar toda a bala, né? Já estou com o dia todo. Já esqueci de não recarregar. Aí. Bem. Muito louco. E aí? Jesus. Eu acho. Que da hora, velho. É, eu tava matando o bicho só numa parede, só na base pra mim. E aí, você vai vir? Devei. Demorei pra... Me desviar aqui. Ih, ass... Tá malucão. Olha! Rapaz! É foda de virar. Vem! Vem pra cá! Nossa, que demora pra gerar essa arma. Jesus, tô triste. Nossa, é um tiro por vez. Vou dar sniper. Dá mais dano. Não é, não dá mais dano. Dá, é verdade. Alô? Tornado em Piltover. Vai aqui. Vai o tunadão. Suram o bigode. Vem. Vem tunadão em Piltover. Bora. Bora. Ah, pelo amor de Deus. É um otário. O pessoal me atrapalha. Vem. Vem doidão. Foda eu peguei ele de costa agora, né? Agora que ele tá hardcore aí. E se eu der um tiro, sei lá. Né? De frente a ninguém siga o bielo. É duro dar um tirinho na linha ali. Aquela região. Foodshot aqui mesmo. Vem, meu filho. Vem. Por favor, é difícil. Eu não sei se, tipo, quando ele tá vermelho aqui, eu posso. Se eu der um tiro mais. Opa, pegou. Não, errei. Bobão. Cara, e se eu pegar... Eu vou tacar ele a Magnum. Uh. Nossa, Deus. É muito difícil de tirar. Tem que ser bem rápido. Otário. Vem. Tô perdendo alguma coisa aí que eu não saquei. Meu, pelo menos. Perdido. Bom, que mal. Foda isso agora. Vem, meu cara. Não dá pra atirar na costa dele que eu tô fazendo isso. Ó, vou ficar aqui. Vem. Vem. Tá, eu tenho que fazer alguma coisa pra dar tempo de bater. Será que eu posso usar minhas granadas de fresh? Não tenho. Ha. Gênio. Ah, eu posso por isso aqui. Daí, eu pego a Magnum. Ei. What? Será que funfou? Não. Hum. Não levanta. Hum. Funcionou. Tá, eu acho que realmente tinha que pegar ele por baixo. Ele era bem complexo de derrubar esse cara. Ó, caralho. O quartique era minúsculo. Ô, da hora mecânica que eles pensaram aqui do quarto e quebrando tudo. Que de gente. Hum. Tá, agora eu vou trocar minha arma normal, né? Doido químico. Alguma gavetinha aqui. Não, não, não. Não, não, não. Charuto. Por que que aquele é o charuto dele? Vamos lá. Miranda é abominável. A farsa dela não tem limites. Somos só um bando de experimentos fracassados com caduls para ela. Eu só tive sorte de ter mais afinidade com o treco do que os outros coitados do vilarejo. Então, ela passou a me chamar de filho. Que piada. Eu nunca vou perdoá-la pelo que ela fez comigo. Aquela megera nunca bateu bem na cabeça. Ela não vê a diferença entre experimento e família. Miranda não só transformou o meu corpo, mas como também arrancou minha dignidade. Se eu não matá-la, a minha vida nunca vai ser só minha. Só que, ela pode ser doida, mas também é poderosa. Ela pode se transformar em qualquer um com o Mega Miseto. Nossa, what? A chave é a menina, a Rose. Se eu puder pegar o poder dela, então... Inclusive, o pai da criança, Ethan, também tem um corpo todo interessante. Se eu convencer o sujeito a me ajudar. Que medo. Cara, o cara... O cara tá querendo comer eu, velho. Não quero que ele me coma, por favor. Tô de boa. Sim, bora, né? Agora é a hora de enfrentar 5 mil desses bichos. Tem uns 8 desses da hélice agora. Como eu vou aqui? Como que eu vou aqui? Caralho. Quero saber. Antes de eu ir. Calma. Nossa, ainda bem que eu vi. Pelo amor de Deus. Eu não tinha enxergado. Pô, será que eu vou conseguir pegar todos, né? Eu tava correndo atrás desses bichinhos. Mas eu duvido. É bem complexo de pegar todos. Tá, aqui foi e pegou tudo. Vambora. Simbora. Nossa, que lugarzinho, hein? Bem cara que eu vou tomar no cu. Rapaz. Ah, tem umas coisas ali. Ricardo, vamos ver. O que que ele... Acho que tô quase acabando. PQP. Tá em que parte? É isso. E aí, gente. Se vocêride. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,ou tchau. Tchau, tchau. Ele acha que tá acabando, gente. Não vou contar. Segredo. Eu também não sei se vai acabar agora, não. Deixa eu falar. Fale. Tá porra. Nossa, certeza que eu vou tomar no cu até eu passar ali. O castelo de Minitrescu tinha um tesouro. Que você pega um mapa. Tu chegou a pegar? Sim. Era coisa pra vender. É, eu acho que era. É, eu acho que era. É, eu acho que era. Vamos lá Vamos lá É óbvio que ele já fez né Ah Óbvio que ele já fez né 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui, né? O chat line. Vamos vendo. Vamos lá. Tá bom. Vamos lá. Nossa, certeza que eu vou me fuder aqui. Ele vai retorcer esse ferro inteiro. Aí. Que louco. Da hora. Tá bom. O que é isso? As cordas. É saída. Tá, agora que vai rolar a treta, né? Aquele descampado gigante dele. Vai tacar ferro em mim? Tô ferrado. Bora. Nossa, os parafusos. Lol. Lol. Que louco. Nada mal. Nada mal. Nada mal, leaders. Você é persistente. Que da hora. Mas tenho que liderar uma rebelião. Então saia do meu caminho. Ih, rapaz. Eu ia virar um robôzão. Megazord. Eu vou ter que lutar com o Megazord. Não. Volte. Não. Não. Rapaz, o ícone. Esse mofo deixou ele muito super herói. Ai meu amigo, sobre tudo isso, agora eu vou enfrentar muito bicho, nossa, nossa o decimais tem alguma coisa aqui pra me deixar mais feliz, não nada, não, não, vambora então, pariu. Bora. Ih rapaz. É uma esposa, filho da puta! Acha que eu ia matar a Mia? Não era ela. Era a Miranda. O quê? Olha só. Ela é uma arma biológica. Mudou a própria aparência e fingiu ser a Mia. Parece que ela sobreviveu aos tiros, então eu vim pra terminar o serviço. Mentira! Por que não me falou na hora, caralho? Porque eu sabia que ia querer se envolver. E a missão já tá difícil sem civis pra atrapalhar tudo. Por que a gente, Cris? Que porra, tá acontecendo? Tá bom, Ida. Tá legal. Acho que te devo uma explicação. Ufa, né? Passa a chave inglesa. Passa a chave inglesa. Tá bom. Ele explicou e a gente não viu, nem fudendo, os cara vai aguardar logo pro final mesmo. Resumindo, a Miranda tem problema. O vilarejo, os monstros e aberrações é a obra dela. Um tipo de experimento maluco com o mofo. O mofo. Que nem na Louisiana. Puta merda! E eu achando que podia salvar minha família. Não consigo escapar daqui. Não consigo fazer nada! Isso não é verdade. Olha isso aqui. Meus homens me mandaram essas fotos. Tem um corvo de chapéu? Rose. Caralho, a gente tem que ir. Relaxa. Meus homens estão de olho na situação. Mas estão com a minha filha. Sem chance, Ida. Sozinho, você não tem chance contra a Miranda. A gente vai passar destruindo tudo agora. Tocando Highway to the Hell. Vou ficar aqui embaixo e terminar de colocar os explosivos. Vai, pega o elevador. Eu te encontro lá em cima. Te prometo que a gente vai recuperar a sua filha. Desculpa a pergunta. Bora. Palavra. O cara tá muito expressivo, né? Os caras melhoraram muito. Então pega isso. E me faz um favor. Tenta não chamar a atenção. Pô. Tá. Tenta não chamar a atenção. Eu vou usar. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Esse é o gran finale. Do jogo. Meu Deus. Realmente eu tô no fim. Nossa, eu deixei tanta coisa. Mentira. No castelo eu deixei muita coisa. Porque eu tava pegando o jeito ainda do jogo. Ué, cadê o meu caro? Nossa. Ele achou que eu tinha saído já. Vamos lá. Laminar. Para. Esquadrão Lobo de Caça. Terminamos a varredura da fábrica. Não encontramos provas de ligações com a organização. Não foi o nosso dia de sorte. Consegui arranjar uns documentos, escrevendo alguns experimentos de Miranda, corroborando nossas hipóteses anteriores. Parece que ela se infectou com o Mutamisseto, que lhe proporciona diversas habilidades, incluindo simulação. Ela pode controlar as próprias células para assumir a aparência de outras pessoas e objetos. Ela se disfarçou de Mia e se infiltrou na residência Winters. O objetivo dela era, claro, sequestrar Rose. Talvez pensasse que poderia controlar a bebê sem dificuldade se parecesse a mãe. Tá bom. Nosso ataque atrapalhou tudo, então ela simulou um cadáver. Em seguida, ela se reviveu no caminhão, matou todos a bordo e fugiu com Rose. Agora faz sentido. Os eventos não ocorreram como planejado, mas, no fim das contas, ela ainda conseguiu o que queria. Até agora... Ah tá. Conseguiu o que queria. Até agora. Entendi. Chegou a hora de nos encontrar e mandar tudo pelos ares. Podemos acabar batendo com o Heisenberg. Mas acho que encontrei algo útil. Ele deixou um dos brinquedinhos largados por aí. Inclusive, feito de uma liga de metal e polímeros que ele não controla. Hora de virar o jogo. As ideias... O cara cria uma arma contra ele mesmo, né? Porra. Gênio. Olha. Não tem mais volta. Eu acho que realmente não tem mais volta. Ai, que triste. Bora então. Uou. Ah tá. Tchê. É isso? Tudo? Isso é tudo, pessoal. Bora. Como eu uso isso? É. É o fim. Bora. Vou andar com... Nossa senhora. Composto de metal e polímero, é? Hora de combater fogo com fogo. Hum. Eu tô indo, Rose. O que? O que? O que? O que? O que? O que? É, meu. Jogo... Resident Evil. Da hora, meus caras se renovaram bastante nesse Resident Evil. Testaram de tudo. Tudo. Agora eles podem saber. Deixa eu só ler o que eu disse. Segurar, preparar canhão. Preparar canhão. Defender. Isso é defender? Entraiadora. Tá. O meu defender é meio que um ataque, né? Aí tá bom. Tudo infinito. Nossa. Fora. Lol. Você é uma merda de uma barata. Você não acha que pode enfrentar? Cuidado. Você vai ser o adicimento de uma barata. Vamos resolver isso. Seu corpo! Pode ser outra fissão ao meu exército. Continua atirando. Essa machucou. Eu juro. Mais. E não mais. Então esse eu contei a tua mão na terra. Que pena. Eu sou o seu único barato. Que pena. Eu sou o seu único barato. Não. Não fiz. Eu tenho mesmo que agradecer a maldita. Não tem nada. Eita. Eu vou guardar. Ao poder. Vire-se que eu chamo de ser um malvelo. Vire-se que eu chamo de ser um malvelo. Uma errada de guerra. Não tem nada de estarido. É um malvelo. Não tem nada de ser um malvelo. Não tenho nada de ser um malvelo. É o seu malvelo. Eita, o que é que é isso? Entendi. Que desgraça, hein? Perida e sua morte sangrenta. Impressionado. Agora, vamos lá, vamos fazer a troca, né, já que eu tô aqui na loucura. É, eu não tenho mais nenhuma bomba, nada, já que... Não morra na frente da sua rodeia. Foi tão fácil, hein? Se isso foi o fim, cara, já foi muito fácil. Me fudendo, hein? Você devia ter aceitado, né? Você devia ter aceitado, né? Pega! O cara é Deus! Não! Esse não pode ser o meu fim! Não! Esse não pode ser o meu fim! Pega nele! Nossa! Foi... Safe! Vou atender o celular? Deixa eu responder o velho aqui. Tô terminando o Residente! Calma aí, ó! Eu ouvi explosões. O que aconteceu? Acabei com o Heisenberg. Agora tô indo atrás da Miranda e vou salvar a Rose. Não, sem mim. É muito perigoso. Espera aí, tá ouvindo? Melhor é Alpha. Eita! 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 Responde! Puxa! Mir! Mais... Nossa filha... Ela é muito importante, não é? Ela é tudo pra mim. Pra mim também. O Heisenberg já era. Você perdeu... O que vai fazer agora? Não sei! Mas vou salvar a Rose! Você nunca sabe de nada. Não é? Nem quando eu tomei o lugar da minha na sua casa. Pobre Ethan! Eita você! Cadê a Rose? Que estilado! Que foda! Oh! Chega! Lembra da Evelyn e do poder dela sobre o mofo? Rose é a sucessora dela. Não. Rose é a forma plena e verdadeira de Evelyn. Ela aprenderá a controlar as massas. E ela será minha! Vai tomar no cu, sua maluca! Vai tomar no cu! Cara, sua voz ficou muito boa. Calma! A Rose vai ser sua. O Mega Misseto cataloga todos nós. Mas... Ela renascerá como minha filha! Ela é minha filha, não sua! Cadê você? Aparece! Como Rose desenvolveu isso? Ah! Foi por causa dos pais... Olha só! E você também é muito especial. Mas não tenho mais nada a aprender com você. Não tenho mais valor como rato de laboratório. Miranda! Covarde! Aparece e me enfrenta! Lol! Não se preocupa! Sua morte será rápida. Você entrará nos registros do Mega Misseto. Lol! Vou tirar amostras do seu sangue para mais tarde. Coração! Quando raiar um dia, a cerimônia estará concluída. E eu terei me tornado mãe dela! Unidas pela eternidade no sangue! Coração dele, velho! Será que é o fim do item? Eu esperei por muito tempo. Mas os sonhos podem mesmo virar realidade. Receptáculo ou não, mal posso esperar para rever minha filha legítima. Então ele morreu? Não, ele tem o mofo. Deixa eu perder um braço. A morte de Ethan Winters está confirmada. Não consegui recuperar o corpo, mas tenho a prova em vídeo. Compartilhe a tela e eu explico a situação. Eu e minha equipe vacilamos. Ontem, nós derrubamos a Miranda transformada. Mas não a matamos. Quem diria que ela se fingiria de morta? Calma aí, já vou aí no Discord. Caralho, terminando. Vinte minutos. Eu tive ele e Rose com o agente à força. Caralho, só preciso saber ele que eu tô no Discord. Quando cheguei perto, Ethan e Rose tinham sumido. Todo mundo dormiu, pelo amor de Deus. 7h46. No último contato que tive com o Ethan, eu ouvi a voz da Miranda. Ela matou ele. E não vai se safar dessa. Cara do céu, se for isso mesmo, porra. Merda, quando isso vai acabar? O que, senhor? A missão? Tudo. Três anos tentando derrubar isso de vez. Tempo demais. Ô, Cris, vai ter Curse. Pode formar. Vamos pegá-la, Capitão. O esquadrão tá pronto. Caralho, carro foda. Qualidade do jogo tá muito foda, né? Ó o tríceps do maluco. Se der um soco, ele explode. Então, a BSA já chegou. Não perderam tempo. Mudanças de planos? Não, isso não muda nada. Elimine Miranda e resgate, Rose. É a nossa missão. E não podemos fracassar. Hora da diversão, pessoal. Que nem nos velhos tempos. Estamos nessa. Entendi, senhor. Canino, eu quero saber o que a BSA quer aqui. Descobre o que der. Ok, pode deixar. Caralho, mano. Duvido que ele tenha mudado. Já faz um tempo desde a nossa última missão, Capitão. Quando foi lá no deserto? Ficar só em reconhecimento me fez perder a forma. Mas graças ao reconhecimento, sabemos qual é o plano da minha vida. Eu mal acreditei quando soube que ela tinha se transformado na minha. Levar cinco tiros na cabeça também não é pra qualquer um. Sinistro. Puta que pariu, meu irmão. Virou... Caralho! Tamanho! Nossa. Aí, Alfa. Nossa. Ih, rapaz. Meu Deus. Parece bem complicado lá. Como pretende chegar até o objetivo? Primeiro vamos ter que acabar com essa coisa. Te dou cobertura, chefe. Vamos nessa. Puta, que pariu. Cartógrafo? Vamos ver o negócio. O que é esse cartógrafo que eu ganhei? Complete o mapa do vilarejo. Quase lá. Bora. Contato com um grupo de armas biológicas hostis. Tem mais do que pensar. Muita atenção. Olha essa arma, velho. Meu Deus da vila agora. Vem atrás de mim. Eu sei lá, senti um respiro nas minhas costas. Que da hora. Eu, sei lá, não sou muito fã dessas partes de Spec Ops, né? Não fica se achando. Vamos ver o inventário que se arrombava. Primeiro, vamos ver... Dá pra ver o mapa? Não, dá pra ver o inventário. Dá. O SM. Aí. Arma cima automática de porte médio. Dragão. Vamos examinar. Da hora, hein? Estilo. Dá pra ver dentro do cano? Ai, muito difícil. Foda-se. Vou ver a próxima. Cara, tem uma carambite. Ai, que difícil ver o dentro do cano. Aí. Não tem nada. Bound. Sei lá. Localizador de alvos. O que é isso? Nossa. Ó a carambite. Que foda a carambite dele. É bem bonita. Tá desgastada pra caralho. Mais. Rapaz. Deixa eu ver o negócio. Sampari. Vambora. Larejo com isso com a palma da minha mão. Vamos. Nossa. Vamos. Eu passo nisso ou vou tomar hit? Ah, Fabio, lógico. Eu vou pegar uma ferrada de tapa. Estão soltando partículas infecciosas. Não tire a máscara. Easy. Bora. Pode me servir, beleza Vambora Tem mais aqui Nossa, que susto Dessa lente passando Muito foda, muito estilo Mas, caralho Que susto Nem sabia que eu tinha isso Vamos ver se tem coisas aqui Eu acho que é a minha segunda chance De pegar as coisas que eu não tinha pego Opa, olha lá Olhos castanhos, preciso de reforço Oxe Deixa eu ir do meu lado Eu nem vi Não, cruz é roubado É só curiosidade Ver se tem alguma coisa Maior do que curiosidade Vamos embora Agora não, bala à vontade Tinha aqui brilhando também Do jeito eu não ia conseguir vir aqui Agora não foda-se, né Posso testar a bala que eu quiser Vamos trocar de arma Que louca Que louca as armas dele Meu Deus Isso, por quê? Vamos aí Calma aí Calma, galera Vamos testar a escola Beleza, show Parada de graça Obrigado Minha vida, como tá? Mais ou menos Legal testar a pistolinha Ah, foda-se Só tem uma arma Desse também Aqui Oh Parada Tô falhando É bicho que não acaba mais Lola Lola Vamos embora O que ela disse? Marcado É igual a cor dos ombros, ter que rodar aqui, fazer minha rodinha Meu Deus Tá bem, essa gente vai dar umas armas biológicas E tá atrás do meu camiseta também Tá tudo bem? Estão saindo do ovo, eles não param de aparecer Dá um tempo Merda, essas coisas estão usando armas Devem estar pensando o mesmo de você Acertei Acho que logo vai desarmar Eu tô recarregando, segura aí Seu menos, eu não amo a minha cabeça Uau Ah 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 É Ah O localizador de alvo está funcionando. É bicho que não acaba mais. Bicho tão legal. Bicho tão legal. Bicho tão legal. O Negani cedo deve estar em baixo. Foi bem rolê isso aqui. Cemitério. Descobri uma descida. Vou entrar. Vocês fiquem por aqui. Capitão, eu comparei o mofo do vilarejo com uma amostra da família Banker na série E. Não tem sinal da edição de genoma que detectamos na série E. Essa coisa surgiu aqui. Agora é só correr pra frente e atirar, né? Ah, que porra é essa? Ninguém. Ninguém. Protegendo o Mega M-100, é? Lobo! Tem um grandão aqui! Vou precisar de reforço! Chefe, você tá no subsum! Tem uma abertura certa! Cura! Tá doido! Aguenta aí até eu chegar! Hummm... As costas... Estregado! Estregado! Ode! Vou sinalizar com o localizador! Vindão, DIL! Eu não sabia que ia dar-se a mão! Eu não sabia que ia dar nisso! Fica de agarrar! Eu acho que ia dar-se a mão! Ficou em casa! 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 Ah, eu acho que eu gostei. Show. Lom. Massa. Vocês continuem na superfície. Loucura. Se a Miranda era a minha falsa, então cadê a verdadeira? Duvido que ela servisse de algo pra Miranda. Eu não tô entendendo essa história. Como a Miranda sabia da existência da Rose? Um passarinho mofado contou? A gente pensa nisso depois. Foco no plano. Uh, nenêzão. É o Mega Misseto. Uh. Entendi. E o Ethan, hein? Caralho, o Ethan foi de base. Eu encontrei o Mega Misseto. Então agora vai dar pra acabar com isso. Até que enfim. É. É. Exclusivo N2 armado. Tenho o suficiente pra mandar o vilarejo pelos ares. Vamos cair fora e explodir esse lugar. Só quando eu acabar com a Miranda. Eu não vou arriscar mais. Eu vou entrar. Entendido. Apostos. Capitão, tô vendo a Miranda no local da cerimônia. Mantém a distância. Não se mexa até eu dar a ordem. Eu sei que agora é tarde, mas... A gente devia ter contado o plano pro Ethan. Não deu tempo. E a gente não esperava que a Miranda agisse tão rápido. Mesmo assim... Devia ter contado. Onde é o buraco de spawn de bicho. Uns cocô balão boiando aqui. Do lado. Ai, ai. Bora. Deve ser o laboratório da Miranda. Hum... Só coisa bizarra. Vamos lá. Ler livros. Ah, da Mina. Vamos ver. Nome da cobaia. Salvatore Muriol. Afinidade com o Cadu. Baixa. Funções cereais. Baixíssimas. O Cadu causou alterações drásticas aos órgãos internos. Deixando-os com aspecto de barbatanas de peixe e bexiga natatória. Outra cobaia com divisão celular irregular que se transformou num peixe gigante. A cobaia fica descontrolada nessa forma. Defeitos demais. Não servirá a Eva. É isso mesmo? Deixa eu até abrir de novo pra ver se não tem mais nada. Não, é isso mesmo. Testinho curto. Graças a Deus. Bora. Se eu quisesse ler livro, eu comprei algum livro. Vamos lá. Nome da cobaia. Alcina Dimitresco. Afinidade com o Cadu. Bastante favorável. Funções cerebrais. Normais. Regeneração alta. A cobaia cura qualquer ferimento externo em segundos e faz de suas unhas garras em instantes. A generação rápida implica em porte avantajado. Observação. Devido a doença sanguínea hereditária, a cobaia deve ingerir carne e sangue humanos regularmente para manter a regeneração. Suspeito que uma regeneração desbalanceada resulte em mutações descontroladas. Não servirá a Eva. Cadê o meu livrinho? Aí o Heisenberg. Nome da cobaia. Carl Heisenberg. Afinidade com o Cadu. Bastante favorável. Funções cerebrais. Normais. Dispõe de órgãos elétricos como o Narc Japônica. Esses órgãos se ligam ao sistema nervoso da cobaia. Pode conduzir e controlar a eletricidade pelo corpo todo, permitindo manipulação de campos magnéticos para mover metal. Os caras querendo meter ciência. Ótimo espécime, mas ainda inadequado a Eva. Tá bom. Ok. E aqui. Nome da cobaia. Dona Beneviento. Afinidade com o Cadu favorável. Funções cerebrais normais, apesar da doença mental grave. Fisicamente, ela não é diferente de humanos normais, mas pode criar uma substância que produz um sinal que controla plantas infectadas pelo mutasmiceto. Quando humanos absorvem o pólen de uma flor específica, ela pode fazê-los alucinar. Entretanto, é pouco desenvolvida mentalmente e divide o seu Cadu entre as bonecas para controlá-las de longe. Não servirá a Eva. Puts. Show. Caralho. Caralho. Nossa, quanta coisa. Jesus. Vamos por aqui primeiro. Olha lá. O Cadu. Cadê o Cadu? Então estão usando isso para controlar as armas biológicas. Isso, pô. Agora é hora do Beabá, né? Eles vão querer me explicar tudo. Nossa, e assim que nasce um bebê, gente? Assim que a gente está são... Ai, eu não sabia. Ainda bem que vocês me avisaram. Não é. Esse era o filho dela? Tá, filha. Sei lá. Uhum. O que isso quer dizer? Se testaram, então a Evelyn era filha dela? Pelo jeito. É, pelo jeito era, né? Se for. Uhum. Uia. Que porra de gororoba é essa? Tá bom. Beleza. Vamos continuar aqui a historinha de imagens. Uhum. Expedição. No Ártico. Uhum. Uhum. Vamos ler. Querida Miranda, sinto muitíssimos por não encontrá-la pessoalmente. Adoraria visitar seu curioso vilarejo mais uma vez. No entanto, estou devera ser ocupado. Porém, suponham que uma mulher imortal como você não deve se lembrar mais desse simples aluno de medicina semi-morto na neve. Sempre estimei as revelações que tive há 15 anos quando estive em seu vilarejo. Sua pesquisa me inspirou. Só de pensar que era possível transformar um humano infectando-o com um organismo visionário. Sabia que esse conhecimento facilitaria a minha visão do próximo passo da evolução humana. Mesmo depois de duas guerras mundiais e à beira de outra, minha convicção nunca esmoreceu. Porém, percebi, depois de várias noites com discussões intelectuais que tivemos, que sua convicção é diferente da minha. Você queria trazer de volta uma única pessoa morta. Eu queria mudar o mundo. Seus experimentos com o mofo não me ajudariam em minha busca por uma infecção exponencial. Olha, um vírus seria mais eficiente. É por isso, querida, que tive de deixá-la. Ainda me arrependo por não ter me despedido. Perdão pelas recordações. Na verdade, tenho notícias que podem lhe agradar. Encontrei a chave da evolução, o progenitor, um vírus encontrado na África. Pretendo abrir uma empresa com amigos e colegas dedicada à pesquisa do vírus. Vou chamá-la de umbrella. Igual ao símbolo na caverna sobre o qual falamos. Olha os caras, velho. Nossa. Ligando tudo a história. Dê mais um passo rumo à realização da minha visão. Espero que você também consiga atingir sua meta. Aprendi muito com você e serei sempre grato. Com carinho, seu aluno Vitalício Oswell e Spencer. Caralho, então ela tá desde a época da Umbrella. Então isso aqui é passado. Incrível, velho. Aí estão ligando as histórias, velho. O nosso CEO da Umbrella. Da hora. Bom, beleza. Vou dar um tiro nisso. Não rola. Não acontece nada. Você dá um tiro nisso. Também não rola. Você dá um tiro nisso. Não rola. Bom, vamos lá. Mais. Ah, mano. Aí é a Evelyn mesmo. Aham. E essa tur... O cara com a cabeça... Ali. Tá aqui, velho. Nossa, mas tá estranho a cara dela também. Tá bom. Minha Eva, já faz 100 anos desde que a gripe espanhola te levou. Caralho. Na época, eu era tão impotente. Mas agora, agora eu posso te trazer de volta à vida com o Megamisseto. Tive que testar as capacidades regenerativas do seu novo receptáculo. Desmontei-a e revivi no regulador de Megamisseto, o cálice do gigante. Agora só falta fundir o Megamisseto nela. A cerimônia pode, enfim, começar. Depois que te perdi, fiquei tão arrasada que andei até Alba Caverna para morrer. Queria muito te ver de novo. Foi aí que eu o achei. O Megamisseto. Por puro acidente. Quando eu toquei na substância negra, minha mente foi invadida por conhecimento. O Megamisseto fragmenta e absorve a consciência de quem faleceu. Eu sabia que se sua consciência estivesse lá também, haveria um jeito de trazê-la de volta. Eu só tinha que achar o receptáculo certo. Quando voltei ao vilarejo, implantei o mofo do Megamisseto nos moradores. Assim eu poderia controlá-los, fazer testes. Fiz experimentos em centenas de pessoas, só para achar alguém perfeito para você. Tentei até aumentar a eficiência da busca, criando um parasita que chamei de Cadu. Mas nenhum experimento deu certo. Alguns, como a Alcina, chegaram perto da perfeição. Mas a maioria virou o Licano. Certa vez, fui procurada por uma organização que se propôs a me ajudar. Dei a eles um pouco do mofo e seu DNA. Ah lá. Mas eles só geraram outra falha. Evelyn. Ah. No entanto, não foi um fracasso total. Graças a eles, eu soube da Rose e senti que ela seria o receptáculo perfeito. Houve interferências, mas consegui verificar a adequação dela. Agora, concluí minha pesquisa. Eva, esperei tempo demais para vê-la de novo. Caralho, velho. Caralho. Então a Evelyn é o DNA junto com o mofo. Um experimento lá da Umbrella para fazer a arma biológica. Só que não era a filha dessa filha da puta. Que da hora, velho. Tem muita coisa aqui. Muita coisa. Nossa, testou de tudo mesmo. Puta merda. Tá, vamos aqui. Uhum. Aí, ó. Cara, ela tá meio estravica. Um pouco estravica. Uia. 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 Da hora. Será que eu perdi alguma coisa? Eu não quero ter perdido nada. Deixa eu vir pra cá dar uma... Só uma bisoiada geral. É, não vai ter nada. Bora. Mostra as mãos. Ela tava aí. Cadê a Miranda agora? O local da cerimônia. Ela tá lá parada. Não sei o que tá fazendo. Cacete. É você mesmo. Que bom que está a salvo, Mia. O que faz aqui? Eu fui capturada. E usada em experimentos. Peraí, você disse Mia? Mia Winters? É em pessoa. E aí, como anda a situação? No fim, o item que morreu. É uma guerra. Nada que não cuidemos. Não se distraiam. Foco na missão. Eu tô indo pro local da cerimônia. Pera. Você não pode me deixar aqui. Você prometeu, cacete. Prometeu que ia nos proteger. Nós fizemos tudo o que você pediu. Nos mudamos pra cá, tudo. E eu não liguei. Contanto que ficássemos juntos. Então me diga. Cadê meu marido? Cadê minha filha? O Iadon. Você foi. Putz. Não consegui salvá-lo. Mas eu posso salvar a Rosie. Ai, ai. Foda. Vem. Não é seguro aqui. Como assim? Ele se foi? Ele morreu. Desculpa, Mia. Mas temos que ir. Temos que destruir o vilarejo. Não. Você tá errado. Eu tentei guardar segredo, mas... Você não entende o quanto ele é especial. O Iadon. Nossa. Ai, vira-volta o Iadon agora. Acordar. Vamos. Acordar com o peitinho como? Vamos lá, comer cu de... Desavisado. Coitada. Coitados, né? Subestimaram o Iadon. Ele é o mega buceto. Mega buceto. Bamba. Caraca, ele tá no lindo. Eu vou pra água. Foda-se. Moé as pernas. Como foi que eu cheguei aqui? Ih, meu filho. Viu um buracão. Merda. Meu corpo. É, meu filho. Você nunca foi normal, né? Você colou uma mão. Você é tão burro. Evelyn. Como você tá aqui? Você tá morto. Morto? Então, a Miranda... Ela... Não. Eu ainda tenho que salvar a Rose. Errado. Não foi a Miranda. Você tava morto o tempo todo. Que conversa é essa? Eu ainda... Não é a minha chave, ele era a chave, então. A Miranda não te matou. Quer dizer que você não achava esquisito? Por mais que você se machucasse... Os caras, velho, tirando, velho. Vamos lá. Porra, da hora a história dele. É, ele acaba sendo o principal. Aham. Aham. Ok. É impossível... Nem pensar... Não era nem pra você estar andando por aí. Para de zoar comigo. Você não devia estar andando. Mas se puder. Nossa, uma criança. Eu... Eu tô ok, então. Eu... 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 Fiz aquilo tudo. Tá com todos os dedos, né? Eu não tinha parado pra pensar que ele também tá com todos os dedos. Olha o mofo. Caralho, que triste, né? Eu... Não, não. Rose... Eu... Tenho... Que... Salvar... Minha... Filha! Você já está morto. Morto! Morto! Volta com o dedo e tudo Três coração, quatro pinto Pega tudo na loja Vou te salvar O Duque Que legal Que incrível Que foda o Duque Mano, meu amigão Mas Ita, não tenho certeza disso Seu corpo está, bom, desmanchando Ai, tenho Que besteira eu perguntar Por falar em perguntas bestas, quem ou o que é você? Nem eu sei responder isso Que foda Vocês vão criando uma mitologia em volta de tudo Nossa Que legal Que legal Ai, oi, cadê você? Quero dar um oizinho pra você O cavalo do lado do... Cadê você? Poxa Oi, cavalo Lalo Criou Vou agradecer Ah, mas você está aqui, né Porra, muito burro Criando tudo aqui Tem mais alguma coisa? Nossa Tem a vida inteira aqui Vou Comer cor Oi Você tem armas e itens suficientes? Não sei Você Que pô Escolha o direito Sua vida dependerá disso Tá bom Ah, a união de vida e máquina Dá pra sentir a essência do Lord Heisenberg Que legal Muitos isentos Sua jornada está próxima do fim Que tal encerrar com uma bela gastança? Percebi que está Show Foi um prazer Deixe comigo Muito caro tudo Só vou conseguir melhorar um pouco Não tem problema Foda-se É muito caro Como que você consegue ter uma... Sei lá Eu vou vender essa última arma também Foda-se Quero testar Armas Essa M1911 Ela vai de base Boa noite Selecione suas armas com atenção Show Acho que é isso Ali mesmo Ah, por causa dessa comoção Não poderei mais comercializar Por todo um território Ai, que triste Porra Faltou um Faltou um também Que agonilha Dessas coisas que eu não posso Por que jogo? Eu tenho que jogar mais vezes? Esse talvez seja nosso último encontro Pegue tudo o que precisa Tudo o que eu preciso Muita bala Show meu amiguinho Eu vou embora Eu acho que eu não devia ter aumentado Meu Meu inventário Foi burrice Bora então Deixa eu ver minhas armas Que legal Essa aqui é uma porra Não tem problema Vamos Fazer coisa com arma diferente O final Só vamos Nossa, olha como fica estranho Enquanto tá longe Mas daí melhora depois Calma aí Eu preciso Por favor Esteja aqui Não é esse lado? É o outro? Esteja por aqui Só pra eu abrir E vender o cálice Só pra eu liberar isso Do peito Que eu deixei aqui Vamos ver Oh Oxi Se não era ali Também tá assim aqui Eu acho que não vai rolar Vamos ver Opa Tiraram Não E o meu diário Vamos lá Tá difícil acreditar no que o Chris acabou de me contar Ele atirou na Miranda Não na Mia Ela muda de aparência e fingiu que era Mia? Ela quer a Rose pra fazer um experimento com a porra daquele mofo E o Chris tá tentando impedi-la Eu me sinto lançado de volta àquele pesadelo da Louisiana Eu sei duas coisas Uma é o amor verdadeiro objetivo da Miranda Usar o corpo da Rose como receptáculo Pra ressuscitar a filha falecida armazenada no mega miceto Outra é o segredo da Mia Eu morri na casa dos Baker Três anos atrás Sou só um cadáver mofado ambulante E esse corpo Está nas últimas Mas eu juro Rose Que eu vou te salvar Caralho Que triste Ele vai morrer mesmo Sad Isso aí Bora Nossa Sai da frente Foda-se você Foda-se você Foda-se Eu preciso avançar E aí meu filho Foda-se esses bichinhos Ah Pequena Eva Minha filha linda Venha cá Eva É você Ah Como senti saudade Que Criança cabeçuda Filha dele Meu poder está indo embora Rose Caraca Death Stranding Velho Fácil Death Stranding 2 É esse jogo Interessante Seu corpo não é normal mesmo Me entrega Rose Você vai ver Quando eu te matar Te ver Estudo Eu morro A cabeça dela Eu passei toda a minha vida Criando este momento E você vai tentar Tirá-lo de mim Eu vou tomar O que é meu Tá bom Tá bom Que é essa Ah Lol Virou Nossa Você cumpriu o seu propósito Senhor Você se livrou de meus Faltos filhos E despertou o Mega Misseto Glorioso De modo admirável Agora não se compre Com o seu jovem Posso garantir Que ela será Verdadeiramente feliz Então pode morrer Em paz Não vou deixar Você fugir Conheir Eu segredi T Tá bom N отметir O What the fuck? heart attack huff Unterbord holidays você não percebe que a Rose é minha filha não sua briga de guarda aí vai para o ratinho eu vou fazer um é eu vou fazer um tudo bem eu vou fazer um é é é é é é e você não vai e oi olha ele só conseguiu te deixar maluco feito disso velho olha eu queria ficar só olhando nossa louco eu tomei ainda e aqui em casa ainda Afinal, todos morrem, cedo verde. Puta que me pariu! Sinta a fúria do deus sombrio! Meu deus. Meu deus. Meu deus. Opa, usando o 3D do áudio. Agora, senhor, acho que é hora de fazer tudo nas mãos. Pode descansar. Até parece. Morra! Morra, morra, morra! Eu vou recuperar minha filha! Se eu combinar Rose com Mary! Enfim, poderei manifestar minha filha! É uma espelha e um cego. Um cego! Tudo por nós. Por que você persiste nessa luta infrutiva? Tinha! Por que, Inger? Você não precisa mais de Rose tão perto da Mochie! Ela é minha filha, sua maluca no cacete! Agora eu tô fudido, né? Fudidácio. Por que você não mora? Ah, pelo amor de Deus. Os aldeões, os quatro novos vivos, não tinham como suavizar meus anos de solidão. Nunca pensou que o problema pode ser você, Miranda. Você é incapaz de amar de verdade. Eu acho que eu vou morrer. Ai, caralho. Gastei, tomei muito dano. Esse fim provavelmente vai ser bem hardcore, né? Ah, pequena Eva. Minha filha linda! Pular. Pular. Você cumpriu o seu propósito. Você se livrou de meus falsos filhos e despertou o Mega Misseto glorioso de modo adiante. Agora, não se preocupe. Esse ataque é nada disso. Posso garantir que ela será verdadeiramente feliz. Então pode ocorrer em paz. E para sempre. Não vou deixar você fugir. Por que não desiste? É, às vezes... Às vezes ela pega, às vezes não. Não pode ser isso. Que a Rose é minha filha, não sua. Basta desta, polícia. Morra. 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 Oh, desgraça. Morra que a arena. Afinal, todos morrem cedo. Morra. Isso, Tcham! Morra e dorme de parte do Mega Vicendo para sempre! Eita aqui, sua puta! Agora, senhoras e senhores, acho que é hora de você deixar tudo em mãos de luz. Pode descansar. Até parece! Eu vou recuperar a minha filha! Morra! Morra, morra, morra! 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 Tudo por hoje Você não vai interferir Nossa, eu peguei nada Ah Não se mexa Dane-se essa fila decrépita Eu sou o que eu sou de nós Ai Eu tô fudida Nunca vi um humano sobreviver sem nós Tenho certeza de que não é útil Mas esse é o que eu sou de nós Mas esse é o que eu sou de nós Hahahaha É, acho que eu só deveria atirar mesmo Os aldeões, os quatro novos filhos Não tinham como suavizar meus anos de solidão Nunca pensou que o problema pode ser você, Miranda Você não é capaz de amar de verdade Sua vida acabou, Senhor Onde é o que eu sou de nós Eu vou recuperar a minha pena Hahahaha Hahahaha Morra Morra Morra, morra, morra Morra Eu cuidarei muito bem das jovens Eu cuidarei muito bem das jovens Esse é foda. 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 Cris. Eden. Você conseguiu. Acabou. Acho que ela acabou comigo também. Eden. Tem que ir. Tem que ir. Eita. Tem uma bomba naquela coisa que vai destruir o vilarejo todo. Olha pra mim. Quando acionar isso aqui, temos que estar bem longe. Cacete. A Mia tá te esperando. Ela tá viva, ouviu? Viva. Mia. Desculpa. Eu te amo. Cuida da Rose, tá? Ei. Fale você mesmo. Agora vem. Não falta muito. Cuida dela, tá? Ensina ela a ser forte. Puta merda. Meu Deus, Rosemary. Meu Deus, Rosemary. Boa. Caralho, o cara foi longe, hein, filho. Nosso cadáver ambulante. Nosso cadáver ambulante. Rose? Vai. Vai, decolá. Já! Espera. Cadê o Ethan? Vamos. A gente tem que se afastar. Não. A gente não pode ir. Não sem o meu marido. Mia. Senta e bota o cinto. Não. Antes de você me contar cadê o Ethan. Eu sei que ele não ia abandonar a gente. Me diz o que tá acontecendo. Cadê? O que foi isso? Eu te mandei sentar. Cadê ele? O que foi que você fez? O que foi que você fez? Eu tentei. Eu tentei. Ele ficou pra gente poder fugir. Eu sinto muito. Capitão. Você precisa ver isso. A BSA não mandou soldados. É uma arma biológica. Que porra eles têm na cabeça? Ordem, capitão. Busque o resto do esquadrão. Traça uma rota pro QG da BSA à Europa. Alguém vai pagar. As loucuras que essa criança viu, mano. Ela não dorme nunca mais. Foi da hora, mano. Acabou. 20 minutos. É. Demorou mais do que esperado. Puta que pariu, velho. Gigante. Foi um jogo japonês, né? Loucura. Total. Mas foi da hora. Foi bem legal. Foi bem legal. A história, tipo, o arco do item foi muito louco. Valeu a pena. Ai, ai. Vamos ver agora o que... O que reserva para o próximo, né? Com certeza vai ter, né? Já que os caras estão malucos das ideias. Provavelmente agora a BSA, ela tá... Tá muito suspeita. Fazendo coisas estranhas. Vamos ver como vai ser. Ficou tão bonito essa cutscene aqui. Os caras... Os caras usaram aí. No final. Tá, enquanto tá rolando, deixa eu entrar no... No... Discord. Né. A lá. A lá. A lá. Trouxo. Não dá. Deixa eu ver o meu pós-crédito aqui, caralho. Calma aí. Só um minuto. Segura. É... 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 Você acha que o menino vai conseguir tocar a lua? Ninguém consegue tocar na lua. Ela fica longe. Jorni. Mas e se ele tivesse um foguete? Hum... Tá. Aí daria pra tocar, mas seria bem, bem gelado. Fim pra cá. Me negou. Um... Você é engraçadinha. Eu não acho que a gente comeu. Tá, tem o que? Tchau. 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 E aí, pai. Feliz aniversário. Foi mal não ter vindo semana passada. Tem um monte de prova pra fazer. Você sabe como é. Falando no diabo. Eu devo me chamar. Eu te amo. Ele era da Lek, que é uma liga muito maior. Ele era de um time muito mais forte. Ele foi porque o cara deve ganhar um caralhozinho. É, eu a encontrei. Bom demais. Justo hoje. Surgiu uma situação. Precisam de você. Evelyn. 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 Olha, nunca mais me chame disso. Opa, peraí. Foi só uma piada, Rose. Eu posso te mostrar coisas que nem o Chris sabe o que eu consigo fazer. Olha o cara. Eles falam mais que a nega do leite é o filho da puta. Ele está na mira. Ainda não. Toma no cu. Desdobra a língua e dobra de volta. Desgraça. Eu sei. Eu sei. Eu mandei o link aí. Espera aí. Vou pegar um. Está nele. Vai lá, vai lá. A história do pai chegou ao fim. Da hora. Intenso. Foi 11 horas. 11 horas só. Eu até imagino quem é. Nossa, velho. Outra coisa que eles têm que trocar fora o BRTT é a narração do CBLO. Vai tomar no cu. Que esse cara chato, velho. Ah, o Chaep eu acho de boa, até. O Taekage, o Milo, esses caras de poder de boa. É o Milo eu acho de boa. Olha o pilão do homem. Nossa senhora. Olha o cabelo do outro. Nossa senhora. Nossa senhora. Cabelo do meu Deus. Doce do céu. Da BDH 2.0. Doce do céu. Doce do céu. os chineses são tudo muito esquisitos o mesmo cabelo, olha todos com o mesmo cabelo o mesmo forte você viu o jogador brasileiro, cada um tem o seu estilo, o seu jeito, mas os chineses são tudo igual a laxinofobia gravada ao vivo cada um tem o seu estilo e tudo de onde a mão aí acabou exatamente é que você não vê por exemplo, mas ele sempre tem um cara de jogador de loja por exemplo, tem um chines, digamos assim esse cara realmente não joga loja tá ligado? ele sobra um derninho ah mano, eu sei lá, colocar bem pra jogar esse campeonato é a mesma coisa colocar, sei lá os melhores times do mundo e colocar um Bragantino pra jogar contra o Real Madrid é que tá, não gera espaço pra os caras evoluir porque os caras sempre vão pegar as regiões fortes num curto período de espaço nunca vai ter treino como que você vai evoluir? não, eu sei, mas é que é uma coisa que eu acho bosta é que o time brasileiro não pode, tipo, ir fazer coisa na Europa exatamente não tipo, mano, a nós é a região mais futita quem tá na Coreia pode treinar LCK pode treinar Kalec pode marcar treino, pode fazer um monte de coisa, velho com todas as regiões ali agora o Brasil não tem uma região boa pra gente, tipo, marcar treino e jogar com os caras no time da hora não, mas eu tô falando aqui, tipo não pode, né o time ir lá pra China treinar com outros times então igual ao CS o CS os caras vai lá na Europa e fica treinando na Europa ou nos Estados Unidos aí fica jogando só com os times de lá então, daí os caras ficam bravos sim é porque pode, né do logo pode acho que pode, não sei lá não pode porque eu tinha visto uma vez que não podia tanto é que nenhum time brasileiro foi treinar fora até agora, porque não pode com o time brasileiro então a Europa fica treinando mais com o time de lá o time de lá joga com o time de lá cada um joga com os seus o time que tem em cada MP1 cada um joga com o seu quadrado cada um no seu quadrado porque senão você acha que a PEN ou qualquer outro time já não teria isso a PEN tem dinheiro acho que não tem dinheiro pra lá acho que o Flamengo, com certeza é os times normalmente vão as vezes um pouco antes eles já vão pro campeonato mesmo eles treinam um pouco mas é muito pouco os passos de tempo pick blind, pick blinders pick blinders essa menina que na coisa eu não achar tão legal ai eu também tipo a outra é muito melhor liberado muito foda muito legal agora estou esperando o próximo com a filha do item aaaaaaah quantas horas de jogo eu tenho total? ah ele mostra 11 aqui mas puta que pariu eu demorei muito mais que isso nossa é sei lá o que que porque 11 eu não entendi mas é eu demorei pra caralho nossa me achei muito foda versão completa do livro ilustrado vilarejo aaaaaaah eu não tinha versão completa? como assim vamos ver agora vamos ver uma filha jovem foi com a mãe para escolher beijar para o pai que estava difícil em trabalho mas a folha com um somente caliente as abelas ainda determinada para encontrar beijar a rascal desco 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 ...feeling strange eyes upon her, the girl recalled mother's scary bedtime tales, and her throat became bone dry. Then the Batlord appeared. He greeted her warmly and bit his own wing. Come, child, quench your thirst, he said. So she drank the thick, dark blood and smiled with joy. Passing through a graveyard, menacing storm clouds loomed and the air turned bitingly cold. The girl shivered in her thin clothes. Then a dark weaver appeared, and with a click of his fingers crafted mist into a beautiful dress. Come, child, warm yourself, he coaxed. So she clothed herself and smiled with joy. Across waters, deep and ominous, she went, hoping a boat she found would carry her home. But hunger's grip tightened and her heart grew heavy. Then the fish king appeared, and offered one of his many fins. Come, child, eat your fill. So the girl ate, and smiled with joy once more. Continuing on, she soon entered the forest's dark heart. Then an iron steed appeared, bearing a beautiful golden gear. The creature said nothing as the girl approached, and snatched what she thought was another gift. The horse grew angry, and summoned the other monsters. Terror filled the girl's heart as a wild wind rose about the beasts. Suddenly a witch appeared, dark yet regal. Gifts we gave, but more you took, she snarled. So more, in turn, is due. In a blink, the girl was trapped inside a mirror. Her parents, though, had searched all day, and at last arrived. With rampant rage, father fought the witch, while mother's loving touch shattered the dark enchantment. But the witch was strong, and father yelled, save our daughter. So mother bore their child to safety, as the forest was consumed. Even now, the burnt forest is a grim reminder of father's sacrifice. To this day, any child who stares too long into the charred wasteland will be haunted by nightmares of getting lost while picking berries. Caralho, que foda! Tem a versão completa da historinha do começo do jogo, que era bem estilo Relíquias da Morte, Coraline e esse tipo de coisa. Caralho, muito foda, que eu queria ver aqui. Nossa, esse jogo é muito foda, meu, eu gostei muito! Nossa, quero ver tudo isso depois da ocuda! Cara, mano, muito foda! Olha a foda em que o Pedro mandou os foda no Discord aí. Ah, certeza que eu com a cara de psicopata, né? Padrão. Vou ver. Bonecos, eu tenho algum boneco? Não tenho nenhum boneco. Bom, agora só falta o quê? Ah, olha... Tem os desafios. Melhor pai universal. Termina a história na dificuldade, vilarejo das sombras. Melhor pai universal é foda. Escoteiro, criei 150 itens no menu criar. Mestre escoteiro, criei 300 itens no menu criar. Aqui é gatuno, destranque 15 fechaduras simples com gasoso. Ué, faltou quanto? Nossa, 8 de 15? Esqueci algumas, hein? Caça 40 animais no modo história. Porra! Onde que tava o resto que eu não encontrei? Gol! Leve a bola do quarto dos Winters para o escritório. Nossa, esse eu quero muito fazer. Deixa eu colocar o meu nome aqui. Ela mandou mensagem. É, mas não tinha nem como. Aham. Ah, e o Tom já tava jogando flex com o Pedro aqui pra treinar um pouco aí. Nossa, cara, meu. Quer viver de LOL. Não, 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 não. Bom dia. Oba! O capitão dos janelos que é perto do castelo de Minas Tras de uma campanha. Derrubem um soldatinho em uma linha de produção na fábrica. Geólogo. Intercepti uma flecha de fogo com uma arma com o corpo? Destrua o Dias durante o guarda da tenta de ficar. Nossa! Meu, dá pra... Amor, sabe aquele primeiro ataque super impossível lá do jogo? Qual? O primeiro, que eu fiquei uma hora. Dá pra matar o Rias, o bichão gigante. É o Gerdão? Uhum, você ganha uma conquista. Nossa! Dá pra você... Você é foda, não sei. Dá pra você aparar a... Caralho, esqueci a palavra. Aparar a flecha dos bichos. Também com o ataque da facada. Como? O cara é foda. A minha curiosidade é que como eu descobri isso, na verdade. Não, tá aqui. Tá tudo nas conquistas. É tudo que você tem que fazer. Tô vendo aqui. É que esse jogo, como é jogo japonês, tem muita alta repetitividade, né? Tipo, quando você termina, agora eu consegui liberar bala infinita pra pistola. Liberei arma diferente, que não tem no jogo, pra poder jogar de novo, entendeu? Muito foda. Carlos Magnum. Nossa, derrote Dimitris com o Mutante em menos de dois minutos. LOL. 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 Falei que não quero que da próxima vez eu peça um cartão e quando chegar aqui não dá pra pagar com o cartão. Nossa, mega. Da próxima vez eu não vou nem pagar. Falou mesmo? Não. Ua. Nossa. Nossa. Eu coloquei a rapidez, não precisa de clientezinho, vai estar louco. Eu também não. Eu, eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu peço todo final de semana, não ter a capacidade. E no pedido tá escrito, cartão alelo. Porque lá no site deles dá pra você escolher o cartão que você quer pagar. Aí o cara chega aqui e a maquininha não aceita, sabe? O Pedro tá na puta porque ele queria pagar o cartão dele. É lógico, pode comprar uma pista mal cara, agora tem que pagar no cartão mesmo. Tá escrito, pagamento no cartão. Cartão alelo de seis horas. Nossa, terminei. Meu Deus. Meu Deus. Meu, terminei a história usando apenas arma de combate corpo a corpo. Meu Deus do céu. Tem uma missão que é só pra psicopata conseguir. Meu Deus, velho. Tem sempre uma coisa que eu descobri. Hum. Eu não sei. Eu não sei olhar milímetros na regra normal. Ah, é um espacinho menor. É. Um centímetro é dez milímetros. Isso. Tá. É só você fazer o campo. Eu tenho uma pedra de 7.7 milímetros. Quase oito. Ou seja, era quase um centímetro. É só você fazer o campo. Ou seja, dez. 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 Beleza, beleza. Tá vendo aí, Bruno? Tô. Caralho, tem muito desafio. Vou ver os mercenários, vai. Vamos ver. Achei que era só Bruno de ficar fazendo aquela graça de passar todos os tempos. Quer que eu escolha por você? Sim, nem entendo o seu interesse nesse artigo. Apenas migra. Ah, o Nair, o Nair, o Nair é forte. Ah, vai vendo que o cara builda, hein? Ah, esse grupo tem um time a menos, hein? A Tailândia não foi por causa da pandemia. Volte sempre. Começar! Sim. Vamos aí, gente. Acesse a defesa, 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 a defesa. Não. Vamos lá, se deve. Ué, acho que é. Se for ele, é de cappuccino, eu te aviso Tomar no ful, os caras ficam mexendo o saco pra entrar na hora que o momento cabe Na paz, na calminha Calma ainda Acabei de chegar Vê lá quem que é o dono do Discord Um estalar de dedos, um tintilar Tia da mãe Não tem nada Tá demitido Como que a gente ia acessar isso? Não tem nada Ah, sim, sim Foi louco pra tudo Nossa, na hora eu falo Parece que não dá Que tenha sido um bom negócio Ah, sim Nos veremos de novo em breve Procurando por algo em particular Nossa, que eu uso um flash ali Nossa, o Deus já tá no terceiro campo dele ali Deu muito ruim pra ele Ah, é tudo um investimento, Ethan Ah, acho que eles estão Eu tô no modo arena aqui do Resident pra ver como funciona Cualzinho Não tem nada Não tem nada Não tem nada Uma coisa enganada Ah, esses papos, assim, super inteligentes, dá uma raiva mesmo. Hum, hum, hum. A torre nem existe pra eles. A torre nem existe pra eles. elas por elas o que? Jogo bom, tchau jogo bom, é nóis.